Bolderick, a apiação, partida para o sexto palio do programa. E Rianes vai para a dianteira, trazendo vantagem para a jurisdição. Pelo lado de fora, correndo em segundo, vai de ocalina aberta. Terceiro, já brigando pelo segundo. Enquanto isso, o top é vendida, vai em quarto. Bolderick corre no quinto lugar, aí cinco primeiras colocadas. E lá por fora, avança também outras competidoras melhor. Avança a moça de Birigui, já vão descendo assim a primeira parte da grande curva. E Rianes é a ponteira, ela tem vantagem contra o jurisdição. E a antiocalina vão brigando pelo segundo lugar. Lá por fora, melhora também a fatiota, já vão entrando pela segunda parte da curva. E Rianes tem quatro e cinco, cola para o jurisdição. Segundo, fatiota, em terceiro vai fatiota, a antiocalina vai ficando para quinto. Dominada pela Dópia Vendetta, que é a quarta colocada em quinto, a antiocalina. Bolderick e Kilbio vão logo depois, a seguir corre. Ei, seu berre, compor numa última curva e entra pela reina final. E Rianes manda na carreira, ela tem três e quatro, o corpo, jurisdição e fatiota. Vão brigando pelo segundo lugar, antiocalina e também pelo lado de fora, tentando ganhar terreno. Agora a Broken Flower, cruzados 300, Rianes é a ponteira. Fatiota pelo lado de fora, vai carregando. Antiocalina vai em terceiro, em quarto, e seu berre. Vão para o cem, fatiota, arrancaduro pelo lado de fora. Já dominou a carreira, veio para a borda, veio para a borda, vai tirar a vantagem. E seu berre pegou a carreira, tomou a segunda, fatiota, e seu berre cruzando a faixa final. Tá aí o resultado, mais uma do Zé, hein? O Zé tá...